Eita minha irmã, arraia paparidão, bora assim, bora com o parceiro raio, sai rodada Ô, tá gostosa, lá para dar na rachada, se pede que eu te dou, lá para dar na rachada E aí, tá gostoso, lá para dar na rachada, é um maguitão, maguitão, maguitão Bora assim, bora assim, arraia paparidão minha irmã, ô, meu parceiro raio, sai rodada Bora assim, bora assim, bora assim, arraia paparidãozinho, ô, peço na menina linda, danada Enlouqueceu a macharada, ficou louca quando ela apareceu, sorriso envolvente, retinho sensual E pra acabar de completar, não me deu mole no final, juro não acreditava no que estava acontecendo Fui direto no assunto e não podia acreditar, chegou no meu ouvido e começou a falar Vai, vai, galeguinha, chama, chama, chama Vai, da tapinha na budinha, vai, Deus da sua cachorrinha, vai, fico muito astrinha, dá seu pedido, você me dá lá para dar na rachada Vai, da tapinha na budinha, vai, eu sou sua cachorrinha, vai, fico muito astrinha, dá seu pedido, você me dá lá para dar na rachada E peço em uma menina linda, danada, enlouqueceu A macharada ficou louca quando ela apareceu Sorriso envolvente, um jeitinho sensual Pra acabar de completar, me deu mole no final Juro não acreditava no que estava acontecendo Sorria e me olhava, e o clima foi crescendo E aí, vamo lá, cheguei no final Cheguei no ouvidinho dela e pedi Ela ficou passando mal quando foi Pai, na tapinha na bundinha, pai Que eu sou sua cachorrinha, pai Fico muito assim, ainda se eu pedi Você me dá lá, minha irmã E aí, vamo lá, minha irmã